Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial. O assunto de hoje são as luzes misteriosas que pairaram sobre Santa Catarina na quarta-feira, dia 15 de setembro, e que deixaram vários moradores sem respostas até agora. Fala pessoal, tudo bem? Aqui embaixo, ative as notificações que você recebe sempre que houver vídeos novos envolvendo assuntos misteriosos que a mídia tradicional não mostra. Se você quer comprar nossas camisetas aqui embaixo também, link na descrição desse vídeo, nossas redes sociais e muito mais, além do nosso grupo no Telegram. Então, confira aqui embaixo. Valeu! Hoje vamos falar sobre um caso que quem enviou para nós foi o inscrito Eduardo Sengher. Muito obrigado, Eduardo, por enviar esse material para nós. Foi um vídeo gravado em Santa Catarina por moradores locais na localidade da região, entre Canoinhas e Três Barras, na última quarta-feira, 15 de setembro, à noite. A cena registrada no Planalto Norte de Santa Catarina vem intrigando moradores e especialistas bolas do assunto OVNI, objetos ou os novos UAPs, os fenômenos aéreos não identificados como o governo americano achou melhor tratar. Nas imagens, é possível ver bolas luminosas descendo lentamente até desaparecerem. Elas foram filmadas de dentro do colégio Sedup Vidal Ramos, em Canoinhas, por alunos que dormem no alojamento da unidade de ensino. Não sei se a gente consegue ver lá. Nossa, tá caindo agora. Veja lá. Cadê que tu esbuco? Olha lá, olha lá, blá. Balazer. Corra, corra aqui. Uma já caiu, uma já caiu de novo. Escutou o barulho? Sim, cara. Olha o estoura que deu. Corra, que já tá sumindo. Ó. Sumiu ao risco e faz. E começa a pegar fogo. No que ela pega, começa a pegar fogo. Olha o clarão que deu. Mais uma aí. Não, não veio mais uma. Tá caindo ainda. Não, é o clarão que deu, acho que ela caiu agora. É. E dá um estourador de anho. Nossa Senhora. É sempre bom frisar aqui a diferença entre filmar, digamos, um fenômeno aéreo não identificado, né? Essas bolas de luzes. E afirmar que são fenômenos naturais, que são drones, que são helicópteros militares fazendo algum tipo de missão secreta, né? Vai ter todo tipo de explicação que os cientistas adoram bater, pra não ter que se chocar com a realidade de que não estamos sozinhos nesse universo e que eles estão aqui faz tempo. E agora começam a aparecer a dar as caras, principalmente quando ocorrem problemas naturais na Terra. O que é bem interessante, pois estamos passando por erupções, como o do Cumbivier, do Etna, tremores aqui no Brasil, como eu falei já no vídeo passado, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem que a Amazônia, São Paulo, e pelo que chegou informações agora há pouco, Recife também está passando por tremores. Sim, aquilo que as professoras falaram, o Brasil não tem perigo de tremor de terra, não, fiquem tranquilos alunos, elas terão que rever isso nos próximos livros de história, geografia, ciência e mundo. Foi por volta das 20h30, alguns guris começaram a ver as bolas vermelhas no céu e chamar os outros. Sentamos na frente do alojamento e ficamos assistindo, contamos 21 bolas de fogo, ficava um clarão no céu e quando chegava no chão, dava um barulho, conta o estudante Luiz Felipe Sostak. Funcionários do colégio que estavam no local também confirmaram a cena inusitada, que intriga a todos os curiosos. Enfim, não era apenas uma pessoa com um celular, mas sim um colégio inteiro observando como testemunha essas luzes não identificadas no céu catarinense. Para ajudar, o Observatório Astronômico de Brusque analisou as imagens, analisou o seu sistema, os dados que chegam, as informações de meteoros, de bólidos adentrando no nosso planeta e, pasmem, não havia nenhum registro no momento das imagens, que quer dizer que não são meteoros e muito menos lixo espacial. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Como você sabe, o meteoro passa rápido demais, não fica parado no céu e principalmente, não anda em formações com outros meteoros. Segundo o monitoramento aéreo, também foi descartado totalmente a ideia de hipótese de balão, helicópteros em treinamento, aviões em treinamento, drones secretos que teriam aquele formato que até hoje não existem. Mas enfim, todos esses fenômenos identificados foram excluídos da lista. Ah, então sobrando apenas objetos voadores não identificados ou fenômenos aéreos não identificados sobre Santa Catarina e registrados por esses alunos. O meteorologista Marcelo Martins ressaltou também que balão meteorológico não leva nenhuma iluminação, exceto experimentos muito especiais. Aqueles que são soltos pelos aeroportos não têm essa iluminação. E mesmo se tivesse, a mais próxima seria em Curitiba. E para ser vista em canoinhas, ela iria se deslocar tanto e subir tanto que não seria visível. E até a gravação, até o momento da gravação desse vídeo, nem o registro de acidente aéreo ou qualquer tipo de problema aéreo foi identificado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. E eu volto aqui a falar novamente sobre essas luzes, sobre a conexão delas com os vulcões, com os tremores. Elas parecem aparecer de forma mais intensa quando o planeta está passando por uma fase perigosa, digamos assim. Tivemos o alerta do tsunami após Cumbri Vieira. Então, esse tipo de alerta não é um alerta pequeno, não é algo pouco. É algo que pegaria toda a costa litoral brasileira se viesse a ocorrer. E claro, o desastre seria imenso. E nesses momentos muito delicados, de extremo limite entre a natureza e a sociedade, a humanidade, eles costumam aparecer. Foi assim na Segunda Guerra, no lançamento das bombas. Foi assim nos tsunamis, como no Japão, em Fukushima. nos tremores que ocorreram por lá. Foi assim em vários outros pontos no Haiti. Todos eles registraram objetos ou adores não identificados, ou fenômenos aéreos não identificados. Isso nos faz questionar quem são esses seres que estão aqui observando, analisando, catalogando, fazendo suas experiências e analisando esses seres que moram aqui nesse planetinho. O que eles querem? Porque eles estão aqui há tanto tempo, muitas vezes, interferindo na nossa evolução, para que ela aconteça de forma mais rápida, né? Dando pulos, saltos na história, como a gente conhece. Pois tem muitas lacunas dentro da nossa história que não foram contadas. Como o homem evoluiu tão rápido entre um ponto e outro. Quem foram os ajudantes, os tais seres que desciam do céu em suas carruagens, traziam a informação ao homem, traziam o conhecimento ao homem do plantio, do uso de ferramentas. Tudo isso ocorreu na nossa história e ainda continua ocorrendo com os contatados, com relatos, com filmagens agora cada vez melhores, mais nítidas, ocorrendo ao redor do mundo. Tudo isso faz parte de um plano muito maior. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. O que são essas bolas de luzes que atravessaram os céus catarinenses e quais as intenções? Deixe aqui embaixo, compartilhe, comente, deixe seu like, se é muito importante para nós. E eu agradeço a sua companhia sempre aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos. Meu muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!